Se você fez algum tipo de química no seu cabelo, seja coloração, botox, progressiva e viu que agrediu muito o seu cabelo e não sabe como cuidar, esse vídeo foi feito pra você. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo e bora lá que eu vou contar vários segredinhos. Bom, gente, vocês viram que recentemente eu apliquei a progressiva de chuveiro no meu cabelo. Olha, tem até resenha dela aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo porque é um lançamento da Probelly que vale muito a pena e alisa muito os fios. Eu apliquei essa progressiva de chuveiro e toda vez que eu aplico algum tipo de química no meu cabelo seja com formal ou sem formal, eu sempre tenho um cuidado muito extremo com os fios. Por quê? Quando você aplica uma química no seu cabelo, você acaba agredindo a fibra do seu cabelo então acaba mudando a estrutura dos fios. E talvez quando você for passar algum tipo de... Quando você for fazer algum tipo de hidratação no seu cabelo o seu cabelo não vai absorver aquela hidratação e você vai achar que o seu cabelo tá com o aspecto ressecado com o aspecto horrível e vai achar que a química realmente acabou com os seus fios. Mas sempre quando eu faço esse tipo de procedimento eu sempre faço reconstrução no meu cabelo pra ajudar a recuperar a fibra voltar à estrutura que ela era e o cabelo conseguir absorver todas as hidratações que eu vou fazer. A reconstrução vai servir pra ajudar o seu cabelo voltar a absorver a hidratação, nutrição que você for fazer. Então eu escolhi usar essa queratina aqui da Probelly mas se vocês tiverem algum tipo de queratina na casa de vocês vocês podem usar que eu tenho certeza que vai dar certinho. Eu testei essa queratina aqui, olha, da Probelly realmente tem um resultado incrível e tem uma outra queratina que eu tenho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa queratina da UID, que também vale muito a pena comprar, olha, eu tô testando ela já tem um tempo. Não sei se vocês sabem, mas a queratina é bom fazendo cabelo de 15 em 15 dias e eu sempre faço também pós-procedimento químico. Então essa daqui é uma queratina em Bump, que ela é perfeita vocês encontram aí em farmácia por R$38,00 mais ou menos. E essa aqui é uma queratina em Bisnaga da Probelly que vocês encontram a R$12,50. É uma queratina mais em conta que vale a pena. Então o que eu fiz quando eu fiz a progressiva de chuveiro? No dia seguinte, quando eu fui lavar meu cabelo, eu lavei com essa linha aqui da Probelly, olha que é uma linha força ultra, é uma linha que vai servir quando os cabelos estão bem ressecados ajuda a voltar com o brilho do cabelo e ela também é uma linha iluminadora. Então eu usei esse shampoo, apliquei o shampoo no meu cabelo lavei duas vezes meu cabelo com ele depois vim com essa queratina aqui, olha porque eu usei essa daqui, vou mostrar até no videozinho para vocês enluvei todo o meu cabelo, deixei o tempo certo da queratina agindo no cabelo o cabelo desmaiou e depois vim com o condicionador para ajudar a fechar a cutícula. Então esse foi o cuidado que eu tive para o meu cabelo voltar à fibra dele. Quando eu saí do chuveiro com o cabelo molhado e embaraçado, eu apliquei o termo protetor que é esse daqui da Probelly desde a raiz até as pontas, apliquei bastante mesmo depois vim com o cerocorretor nas pontas do cabelo, ainda embaraçado apliquei nesse comprimento daqui para baixo e depois penteei meu cabelo, meu cabelo secou com brilho incomparável e é como se ele não tivesse, como se a química não tivesse realmente agredido meu cabelo meu cabelo tá aqui, olha, não tenho secado ele com secador, vou muito raro secar meu cabelo com secador e tá com aspecto brilhoso, tá vendo? Sem as pontas estarem ressecadas então eu acho que esse cuidado vale muito a pena pós-química porque tem gente que acha que vai no salão, faz progressiva, faz qualquer tipo de química no cabelo e acha que quando chega em casa não precisa cuidar no cabelo mas a história começa depois que você chega em casa é nessa hora que você vai ter que cuidar do seu cabelo de uma forma que você não cuidava antes de fazer a química tipo, quem faz luz tem que ter um cuidado muito maior no cabelo do que quem usa o cabelo natural essas dicas eu tô dando pra vocês porque eu acho que vale muito a pena realmente funciona pra mim toda vez que eu faço tanto botox da Probelly ou aplico a progressiva de chuveiro ou pinto as pontas do meu cabelo vocês sabem que recentemente eu pintei as pontas de rosa e precisei ter um cuidado assim maior porque as pontas ficaram um pouco agredidas toda vez que você vai fazer tipo de química você tem que ter um cuidado maior você tem que ter a consciência que você vai ter que gastar mais tempo pra cuidar do seu cabelo que não é só deixar esse tipo, deixa a vida me levar senão seu cabelo vai ficar com aspecto feio enfim, as dicas que eu tinha que dar pra vocês eram essas espero muito que vocês agarram essas dicas aí porque realmente vale muito a pena a gente tem que ter um cuidado extra no cabelo quando a gente usa algum tipo de química e se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu com certeza vou vir responder vocês, tá? um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!